E hoje é dia de festa, é o dia que a nossa cidade, a cidade dos manezinhos da ilha, Florianópolis, completa 345 anos. E a festa é no Ricaldinho da Ilha. E é sempre bom estar aqui para reunir gente bonita, as pessoas da cidade. Hoje você vai curtir tudo isso aqui no programa Mundo Mar. Ricardinho, hoje completando sempre, junto com o aniversário de Florianópolis, um grande guerreiro que mantém essa festa tão tradicional e traz tantas pessoas das antigas, né Ricardinho? Que bom, das antigas e das novas. Hoje está dando de tudo lá na festa, daqui a pouco vocês vão chegar, aliás, a gente vai chegar lá de barco. Essa parceria muito legal aqui do Yacht Club Veleiros da Ilha, a Catimar, para a gente fazer esse cortejo e chegar lá no clube de remo do Martinelli, ali no Parque Walter Lang. E curtir essa festa que começou de brincadeira, porque, graças a Deus, vim nascer no mesmo dia que Floripa. Começou com uma brincadeira de amigos, foi aumentando, foi aumentando. Hoje está bem legal, o número de pessoas legal, comidinha legal, as receitas da cozinha manezinha. É isso que a gente gosta, né? De Floripa, assim, voltada para o mar, né? Uma bandeira do programa, uma bandeira das pessoas que gostam do mar. Eu, particularmente, o meu sobrenome é Martinelli, então já vem de Martinelli, né? A gente nasceu na beira d'água, na beira do mar, em Coqueiros, aqui no centro, onde eu morei também. Mais manezinha é impossível. Então, a gente tem que se voltar para o mar. É impossível que a gente, rodeado de água por todos os lados, não tenhamos equipamentos náuticos para receber turistas náuticos que vêm pelo mar. Hoje, muita gente navega mundo afora, né? A gente precisa ter acesso para o mar, de todas as formas, para que essa cidade cresça mais com turismo náutico, né? Mas, Ricardinho, esse aniversário já está diferente, com gosto diferente, porque a gente tem duas festas, hoje, pelo mar, e amanhã, com a chegada do cruzeiro, do transatlântico. Então, quer dizer, a gente está se virando de frente para o mar. Já começa a mudar, já começa a mudar toda essa bandeira levantada pelo próprio programa, por outras pessoas, algumas autoridades, não são todas naturalmente. Aqui, às vezes, a legislação impede um pouco esse nosso ímpeto, né, de querer a coisa mais rápida, que aconteça. Mas, lógico, já está essa notícia da chegada de um cruzeiro. Para nós é muito bom, alviçareiro. Que bom que outros cheguem, que outros venham. A gente vai conquistando aos poucos, né? Tem projeto aí da Marina, da Beira Mar, Oxalá, ninguém bota em uma areia, né, para atrapalhar. Tem outros lugares para que se construa um trapiche. A Adeliana está fazendo agora, lá em São José, mais um. Quer dizer, é um trapiche modesto, mas já é um trapiche para tu chegar, para tu ter um bom restaurante no receptivo. E a gente também fazer transporte náutico. É isso, para tirar a floripa desse sufoco que está, a ilha para. Ontem a ilha parou, eu pensei que era para cantar aniversário para mim. Não era. Era por causa da fila mesmo. Então, está todo dia assim. E antes era só as duas e as seis. Hoje é das duas às dezoito e vai vinte e quatro. Aliás, o transporte náutico, eu acho que favorece um pouco tirar os carros da rua, né? Quanto menos carros. Na rua, melhor para a gente. Melhora a qualidade de vida, idas e vindas e tal, né? Então, o que você quer para Florianópolis, para o nosso futuro, mas que a gente possa viver, né? Não deixar só para os nossos filhos. Então, olha, uma coisa que eu sempre pedi foi a Ponta Ercílio Luz, né? Que ela não caísse e rezava para que isso não acontecesse. Oxalá, não vai acontecer, porque agora, creio que no próximo Ricaldinho a gente esteja aqui festejando o restauro total da ponta, que está marcado para o final do ano de 2018, né? Esse ano agora. Então, 2019, Ricaldinho, esse desejo já vai estar bem, bem... Tomara, né? Bem pertinho. Tomara. Que bom ter nascido aqui, senhor. Obrigado. Obrigado, Deus Pai. Esse dia é maravilhoso. Que abençoe a nós e a nossa cidade. E agora a gente vai conversar com o Manézinho. Inclusive, ele foi amigo do pai do Mané Ferrari, que deve ter muita história boa para contar, né? Com certeza, com certeza. Meu amigo Ligue, o Wilson Lobo, que com grande saudade, né? Que faz parte da história da nossa ilha. Estamos aqui, mais uma vez, comemorando o aniversário da cidade, né? Os 345 anos, com prazer e orgulho de prestigiar essa festa aqui como convidado. Então, meus cumprimentos a todos da ilha. E aí, seu Luiz? Tudo que o senhor já viveu aqui nessa ilha, A gente tá indo no caminho certo? O que o senhor tá achando desse burburinho que tá acontecendo em Floripa? A gente tá se virando pro mar? Tá gostando da cidade que tá vendo? Querido, eu cada dia que eu levanto e vejo esse sol hoje maravilhoso, eu só tenho fé e esperança. Principalmente agora que com essa promessa da nossa casã de restabelecer a Beira Mar Norte, pra nós aqui em Manezinho da Ilha, será um presente de Deus. Florianópolis é isso aí, é a bola da vez. Então, nós temos que curtir e cultivá-la cada vez mais. O sol brilha pra todos, mas aqui ele brilha demais pra nós. Então, temos que aproveitar esse sol, essa orla marítima, que só nós temos aqui esse privilégio. Então, vamos cuidar disso que nós temos. Tchau, tchau.